Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço, deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço, pra ouvir essa história, e essa história vai começar. Quarentena de histórias Cachinhos dourados e os três ursos Era uma vez uma família de ursos que morava numa linda casa no meio da floresta. Todos os dias, o papai urso, a mamãe urso e o bebê ursinho saíam pra caminhar antes do almoço, enquanto o mingau esfriava nas tigelas. Certo dia, enquanto a família estava fora, uma menininha loira de cabelos cacheados, cujo apelido era Cachinhos dourados, estava perdida na floresta. A menina, que sempre foi muito enxerida, saiu pra procurar não se sabe o que e se perdeu. Então, sem saber pra onde ir, a Cachinhos dourados avistou, finalmente, uma casinha. Ela foi até lá, olhou pela janela, bateu na porta, ninguém a atendeu, então ela simplesmente entrou na casa. Como ela era muito enxerida e muito maluca, entrou na casa, porque a porta estava entreaberta. A casa era muito aconchegante e em cima da mesa havia três tigelas de alimento. Aí a Cachinhos dourados foi lá provar o alimento, né? Ela pegou a primeira tigela, que era uma tigela grande, provou e estava muito quente. E aí ela parou de comer, que queimou a língua. Aí ela foi, provou a segunda tigela. Ela também não gostou, porque estava fria e sem graça. Mas aí ela provou a terceira tigela e estava morno e perfeito, delicioso. Era uma tigelinha menor e ela foi lá e comeu tudo que tinha na tigelinha. Pois, cansada, Cachinhos dourados viu três cadeiras e ela resolveu sentar em todas. A primeira era maior e muito dura, ela não gostou. A segunda era muito larga e muito mole, ela também não gostou. A terceira era mais frágil e menor e ao sentar-se, Cachinhos dourados quebrou a cadeirinha. Mas ela não parou por aí, ela continuou a explorar a casa. Subiu as escadas e entrou num quarto, onde havia três camas. A maior cama era muito espaçosa e muito molenga. A cama média era muito dura e a cama pequenininha ela achou perfeita. Então, como ela estava já cansada, ela resolveu tirar um cochilo. Deitou e dormiu na pequena caminha. Pouco tempo depois, os ursos voltaram para casa e viram que tinha algo de errado. Papai urso disse, alguém mexeu no meu mingau. A mamãe urso também percebeu que alguém havia comido seu mingau. E o filhinho ursinho, chorando muito, dizia, comeram todo meu mingau, papai, papai. Depois, o ursinho foi até a cadeira quebrada e ao vê-lo assim, chorou ainda mais. Os ursos então subiram as escadas e ao chegarem no quarto, papai urso percebeu que alguém havia deitado em sua cama. Mamãe urso percebeu que sua cama estava desarrumada e o filhinho urso gritou, olha, mamãe, papai, tem uma menina na minha cama. O cachinhos dourados acordou assustada e tentou sair correndo. Mas aí o papai urso segurou ela e explicou que aquela casa era deles e que ela não podia simplesmente entrar sem ser convidada e mexer em tudo. A menina, que sempre havia sido muito enxerida e já tinha tido muitos outros problemas como esse, se sentiu extremamente envergonhada. Foi embora da casa dos ursos e a partir deste dia ela nunca mais entrou na casa de ninguém sem ser convidada e também não mexeu nas coisas de ninguém sem que essa pessoa deixasse. Acho que ela aprendeu a lição, né? Bom, tchau! Música Música Música